Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos desse Artesanato Seja todos bem-vindos e para o vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma reciclagem de lata de leite em pó Essa aqui é de 400 gramas e vamos fazer juntinhos esse lindo porta papel higiênico de mesa Com papel higiênico perfumado Lembrando que os modos vão estar lá no meu Instagram que é arroba Mimos desse Artesanato E também vou estar deixando no card para vocês de como está encapando e estampando tecido no EVA E antes de começar esse vídeo eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhuma novidade E agora sim, bora lá para o vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, olha como que ficou lindo, lindo esse nosso porta-papel higiênico, ó. Ó, super bonitinho. Os moldes vão estar lá no meu Instagram, arroba Mimos da Cia Artesanatos pra vocês, tá bom? Vai estar lá a fotinha. Ó, dá pra colocar papel higiênico, dá pra colocar lenços umedecidos. E se você também não quiser fazer o porta-papel higiênico, não precisa. Faça uma lata decorada, o centro de mesa no tema Jardim Encantado também vai ficar super bonitinha, tá bom? E agora, finalizando o vídeo, eu peço que você não esqueça do seu like, tá bom? E você se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E me acompanhe também lá no meu Instagram, que é arroba Mimos da Cia Artesanatos. E também lá no Facebook, o link tá tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!